Cadê geral falando assim ó, é a menor do dia, não tem como mano, não esquece de deixar seu like aí Que merda Cadê esses caras que não chegam O X já era pra tá aqui Odeio deixar as missão na mão daquele moleque Por algum motivo ele sempre se atrasa, sempre se atrasa X X Aquele moleque já era pra tá aqui X Nossa Essa porra desse casaco já tá me incomodando já É O jeito é esperar ele chegar Ai, dai, dai Ai, dai, dai Ai, X Eu vou chorar aqui Onde foi que vocês encontraram ela? Consegui me recuperar, chefe, lá no fundo Certo Deu um pouco de trabalho, mas Ha Do jeitinho que eu deixei Tudo a sua, chefe Tá Tá Ai, x O patrão quer falar com a gente Já encontrou outro rapaz? Encontrei Tá Escuta, me faz Tá, eu vou precisar da sua rádio Perfeito Perfeito Vocês estão em qual sincronê? 867, chefe Tá Conseguiu restaurar as peças dela? Sim Ha Do jeitinho que eu deixei Sim Tá Ai A gente vai atrasar por compromisso Já tem a localização onde a gente vai se encontrar Tom Ficou dele vim aqui, chefe Tá A localização ele vai encontrar o chefe Tá Ai, eu vou passar na farmácia Eu vou ver se eu consigo comprar um cigarro Beleza Aguarda aqui Tá Será que tem algum rádio que preste aqui? Ah, Monalisa De saudade de você Será que tem algum rádio que preste aqui? Aê, x, tá na escuta? Sim Parei aqui no mercadinho pra ver se eu encontrava um cigarro e vi que tinha uma no meu bolso Conseguiu falar com meu irmão hoje? Consegui, consegui Tá Depois da missão de ontem Ele ficou um pouco assustado Aquela quantidade de comboio que foi procurar ele Por sorte a gente conseguiu escapar Positivo, ele tá vindo já pra cá, tá chefe? Vou mandar Loki no grupo Maldito malbora Por isso que eu prefiro Samarina Passei a localização pra ele e a frequência da rádio Certo Maldito malbora Passei Maldito malbora Maldito malbora Maldito malbora Saudades de quando eu passava aqui em todos os títulos Realmente hoje, eu tô vivendo do outro lado pra morar Tá, cadê a Locke X? A merda, a Monalisa tá toda saudade do meu país E os problemas que dava no cano de descarga da Monalisa Ele resolvia fácil pra mim Pior que se for um problema no mundo Sabia, sabia, o X nunca faz nada certo, mano É melhor não ficar aqui na BR Pelo que eu lembro, ainda era, mas será que é perto? Olha o X ali X? Chefe Oi O outro rapaz tá vindo pra cá já, tá? Tá Eu acabei de passar a Locke daqui Ele vai encontrar o senhor aqui Tá Tá bom? Eu vou estar lá dentro no... Perfeito Eu lhe aviso quando ele chegar Tá Aí, X Eu preciso trocar esse casaco Tá muito calor Certo Ai, a Monalisa nunca mais vai ser a mesma Olha essas rodas Será que essa realmente é a Monalisa ou o X tá me enganando? Tô começando a achar que essa não é a minha Monalisa Aí, X Não tinha um lugar pior pra gente se encontrar, não? É Será que é hoje o produto chega? Só vou saber quando o meu irmão chega Será que tem um daqueles aqui ainda? É Agora é só esperar aquele safado e já era E já era pro meu irmão tá aqui Meu nome é Flavinho Flavinho do Pneu Constantin Você deve estar se perguntando O que diabo eu tô fazendo aqui? Se eu voltasse pra você, vocês nem iriam acreditar Mas logo, logo, vocês vão saber Ai, X Ai, X Tem certeza que essa é a minha Monalisa? Positiva, chefe Vocês recuperaram ela aonde? Quanto tempo ela ficou debaixo d'água? Chefe, cerca de um dia Foi só o tempo do pessoal parado Sai de perto pra gente conseguir recuperar Certo Você deixou algum dos nossos capangas com o meu irmão? Sim, tem gente com ele lá Pra trazer ele até aqui Tá, me falaram que o Boltz tá na cidade hoje Olha só Nada de se espotar Fica quieto Certo? Não deixa o chefe sozinho Entendeu? Sim, sim, sim Você viu o que aconteceu com o meu irmão? Ele tá despirocando Então é melhor essa missão de hoje dar certo Porque se não der Alguém vai Vai apanhar E eu tenho certeza que esse alguém não sou eu Então fica atento, X Positivo, chefe Pode ficar tranquilo E aí Legenda Adriana Zanotto Minha mente Eu só quero que essa missão de hoje dê certo Porque se não der Tudo isso vai ser em vão Já era pra ele estar aqui Estou tentando entrar em contato com ele Toma cuidado Positivo Cuidado também Esse local que a gente marcou Pra gente se encontrar Aquela torre de comunicação Abandonada, certo? Sim, sim Daqui mesmo O Lopadrinho pode ter a noção Das comunicações das rádios do Boltz Se a gente conseguir colocar um hacker E contratar pra nossa equipe Um hacker bom Ele consegue interferir Usar as frequências dos rádios Da equipe do Boltz E a facilitar 90% da nossa missão É um ponto bom a se explorar Eu posso estar encaminhando pra ele Você conhece algum hacker aqui na cidade? Não, mas a gente pode fazer os contatos Certo É É Por algum motivo Eu sinto que pela primeira vez na minha vida As coisas estão começando a fazer sentido Só que se tratando do Se tratando do meu irmão As coisas Se sair fora do controle Se uma peça do plano der errado Já era o nosso plano inteiro É melhor eu colocar a máscara Ah, droga, mano Será que eu ainda tenho a chave da Mona Lisa? Uh, é disso que eu tô falando É, Mona Lisa Foram bons tempos com você Lembra da vez que eu te ganhei Bem aqui, ó Era uma corrida E... Pela primeira vez na minha vida Eu me senti que eu era bom em alguma coisa E foi bem aqui Quando eu ultrapassei a linha de chegada Eu olhei pra ela e falei Ah, é você E juro Que foi a sensação mais gostosa Da minha vida Mas por algum motivo a gente tá conhecendo o outro lado da moeda É realmente Que porra é essa? Ei, X Pode falar, chefe Ele tá demorando demais Pode ter acontecido alguma coisa Acabei de receber informações Que ele já tá chegando Certo Fala pra ele me encontrar no... Galpão abandonado Aqui dentro Perto das bombas, certo? Certo, chefe Do lado do ônibus... Do lado do ônibus abandonado Certo Tô aguardando ele aqui Já vou pedir pra ele ir Falaram pra mim Que é proibido fumar perto de Botijão de gás Essa vida é louca Eu tenho certeza Que o X Trocou a Mona Lisa Essas rodas Não é a mesma Da Mona Lisa Eu tenho certeza Que essa roda Não é da minha Mona Lisa Se o X Estiver mentindo pra mim Eu vou quebrar ele Na porrada Finalmente ele chegou Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que essas rodas Não é as minhas rodas Ele chegou, chefe Tá chegando aí Certo Aê, Luan Estou no perímetro Qualquer coisa É só chamar no rádio Que demora foi essa, mano? Foi mal, mano Tive uns probleminhas Na hora de vir Como é que tá as coisas, meu mano? Certo Escuta O chefe tá precisando da gente A gente tem que concluir Aquela missão hoje Certo Uhum Tô meio pé atrás ainda, mano Em relação a tudo isso, mano Vou te falar que Tô ansioso ao mesmo tempo É o que ele... Tem muita coisa Que eu deixei pra trás, mano Eu tinha entendido, mano Pelo menos você tinha uma vida Antes disso Eu só tinha o meu pai E a Elements Mas vai por mim Quando eu olho pra isso Eu só penso uma coisa, mano A gente tá protegendo Quem a gente ama, entendeu? Faz sentido Se ele soubesse O que a gente sabe, mano Eu tenho certeza Que eles estariam aqui Junto com a gente Mas no momento certo Eles vão saber Vambora E o chefe falou alguma coisa? Entrou em contato? Não Ele ainda não entrou em contato A única coisa que ele disse É que a gente ia precisar De um contato Parece que ontem A missão do comboio Do Lopadrinho Foi um sucesso, mano O Lodoguito Conseguiu tirar ele, mano Só parece que Trouxeram a Gote Os exércitos Todo mundo atrás do... Dele Então a gente teria que... Cara Tô pé atrás Você sabe que tem a Kim Na jogada O Boltz não sabe Que eu tô vivo Escuta Olha pra mim Você tomou uma escolha Você tomou a decisão Certo? Certo Agora você não tem volta mais A gente já abandonou tudo Certo? Certo Então agora não tem volta Lembra É o plano do século A partir do momento Que a gente Estartar essa missão Acabou Há quanto tempo A gente tá sumindo Há quanto tempo Todo mundo tá achando Que a gente tá muro Há quanto tempo, mano Então entenda Isso aqui não é por você Não é por mim É por eles, mano Eu te conheci Faz muito pouco tempo, mano Mas eu gosto muito de você E de verdade, mano O meu irmão Ele é maluco Tudo que ele faz Tem um pouco de sentido Mas se ele diz Que o Boltz Tá com federais E que tudo isso aqui Faz parte de um plano A gente só dança Conforme a música E hoje ele já passou A missão pra gente, certo? Agora a gente só tem Que encontrar o Lodoguito Certo E onde que a gente Vai encontrar ele? Todas as rodovias São protegidas pelo Boltz, mano Já trabalhei pra ele Sei muito bem Como é que funciona Qualquer pessoa Que vê esse carro Ou esse carro Vai falar pra ele A primeira coisa Que eu tinha pensado, Luan Tu não entrou nessa equipe À toa Você precisa dizer pra mim Até ao limite Que vai o Boltz Entende? Essas paradas O meu irmão Ele vai querer saber E na hora certa A gente tem que colocar Isso à prova A primeira coisa Que eu pensei Vem cá Nessa estação de rádio Abandonada Ficava com um xerife Algumas pessoas Uns policiais Que trabalhavam aqui no norte Certo? Certo Tava pensando em contratar Algum hack Pra trabalhar nessa torre E ver se consegue roubar A frequência do rádio deles Você sabe que o Boltz Controla a polícia Certo? Polícia Armamento É Ilegal Legal Ele controla tudo Isso vai mudar Isso vai mudar Entendeu? Ele não controla tudo A gente já conseguiu O que a gente queria Agora é só esperar No porto Certo? Segue o plano Se a gente conseguisse Achar um hacker bom Que conseguisse Roubar a frequência Do rádio dele Seria perfeito aqui Olha só Aqui é afastado Da cidade A gente só pega A rádio Dos caipiras Que trabalham aqui Da polícia Do interior Na real aqui é perto De uma fac Acho melhor a gente Nem ficar aqui muito tempo Já deveria ir para outro lugar E o Lodogito Teve contato com ele? Cara O X está achando Que me engana Mas ele está me escondendo Alguma coisa E o Lodogito Não está aqui Já era para ele Estar aqui Vamos encontrar com o X E a gente passa para Ver onde está O Lodogito Amanhã é o grande dia Direto ao pote Com certeza Ele já deve estar sabendo Da carga no porto A gente só tem que estar Preparado Para o que vai vir Faz sentido Tá Vamos sair daqui Cadê o X? A gente precisa sair daqui Na real Vamos falar com ele Para a gente Para outro lugar Certo Você está na rádio Luan? Olha para esse Bolt Ele dá presentinho Para os Agora que louco Deve dizer uma coisa Rodovia Lugar com câmera Perto de facção Tudo isso Eu posso rodar Tá ligado? Certo Eu vou contra o Bolt Mas não contra a Kim Tá ligado? Sim Eu estou nessa Para salvar ela É É isso Aí Luan Luan X Já tem contato Do Lodogito? Sim Tá A gente vai precisar Encontrar ele Qual que é a rádio? 8600 É um lugar que a gente poderia conversar E saberia que ele estivesse indo lá Não? É Eu estou aguardando a localização do Lodogito Saudade dele Do Lionel Witch Vem comigo Qualquer coisa é só passar rápido Ele acabou de mandar Toma cuidado com as câmeras de segurança Tem certeza que se a gente for pela rodovia O Boltz pode ver a gente Conseguimos localização já Rodovia acabou de encaminhar a localização Certo Diz que a gente está esperando ele Que saudade Ele está querendo que a gente vá lá O chefe Certo Deixa eu colocar para o senhor Aí X Você não me engana Essas rodas não eram da Mona Lisa Depois dessa missão A gente vai ter uma conversa séria Tá certo chefe Você não colocou a A localização X Meu Deus Eu só queria dar um abraço no Lionel Witch Foi chefe Vai com o Luan Perfeito De volta ao lar A gente vai ter um abraço no Lionel Witch E aí É E aí E E aí E aí